Música Para cada pose um flash O casamento é até de mentirinha Mas a limousine Essa sim é de verdade E foi em grande estilo que a noiva chegou Na quadrilha dos famosos Agora que o meu noivo chegou Tá tudo certo A festa junina foi uma iniciativa Da ONG Florescer Que ajuda cerca de 900 crianças Do Paraisópolis Segundo a maior comunidade de São Paulo Enquanto os famosos Se preparavam Os moradores caíram Foi na dança e vestindo as cores do Brasil Música Música Todo dinheiro arrecadado Vai pra ONG Florescer Graças a Deus Então é assim todos os anos E é assim que a gente consegue sobreviver Com a ajuda de todos Com a ajuda da imprensa Com a ajuda dos amigos E esse sucesso que vocês estão vendo E com essa casa maravilhosa Que é o Aluna Que esse ano nos cedeu Então é assim que a gente sobrevive E que faz o Florescer Florescer A quadrilha dos famosos é o evento mais importante da comunidade Com toda a renda revertida Para a ONG Florescer Olha, a festa junina é uma das nossas festas Porque a gente faz a festa de Natal Faz festa dia das crianças A gente além dessa festa junina Onde a gente recebe o público A gente tem a festa junina na ONG mesmo Que é feita para as crianças da comunidade Então são várias atividades Mas como você disse É o trabalho de um ano O trabalho da ONG Que já completa 25 anos Agora esse ano Então é o trabalho de uma vida praticamente A gente aqui é um evento Que tem toda essa parte da brincadeira Das cumilanças Mas por trás de tudo isso Tem um evento muito sério Muito bonito Que ajuda as crianças de Paraisópolis Há muitos anos Então a gente está aqui com muito amor no coração Animado para a quadrilha? Eu estou animadíssima É o segundo ano que eu participo E eu adoro participar Adoro ajudar Adoro apoiar a ONGs De todo esse Brasil E a ONG da Pobedecer É uma que eu tenho no coração Um carinho muito grande E tudo é música nesta festa A criança que não dança Canta Ah, eu faço os dois Mas eu adoro cantar Eu vim nessa festa Eu vou cantar hoje E se puder eu danço um pouquinho Faço alguns passinhos Então, a Angélica hoje está fazendo Um pouco de teatro Estão me profissionalizando A A Da Saúde está em stand-by Pretendo voltar Para conciliar A Da Saúde Com as ações de ONG E é isso Em ritmo de música junina Começa o casamento Depois Os convidados Caem na dança Ou melhor Entram no túnel E ainda mandam Muita gente Para a roça Deveria ir para a roça Eu acho que tudo isso Que está acontecendo Com o nosso país Essa corrupção Horrível Então, para mim É impeachment Já As pessoas que não têm ética As pessoas que estão roubando por aí Que a gente vê Que estão envolvidos Nesses escândalos todos Essas pessoas têm que ir para a roça Isso Antes da frente Olha, Senhor Aqui de baixo O mundo é maravilhoso Amém Beijo, padre, beijo Tchau, tchau.